Oi gente, eu sou a Lady Ramos do canal Lady Ramos Minimalista e hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês certas formas de você aplicar o minimalismo no seu guarda-roupa, sendo uma pessoa minimalista ou não. O minimalismo no guarda-roupa consiste em você evitar o acúmulo de peças, você ter peças versáteis, atemporais, é você enxugar esse guarda-roupa pra ter mais qualidade do que quantidade. Então aí você vai começar a construir o guarda-roupa, pensado na sua personalidade, no que você gosta, pensado na questão de reduzir o tempo que você teria que gastar pra procurar um look. Então ali no minimalismo você já vai começar a formar looks, porque você vai gostar de todas as peças, de todas as peças, ou combinar com todas as peças. Então eu vou mostrar aí pra vocês 7 formas de aplicar ainda hoje o minimalismo no seu guarda-roupa. Então, bora pro vídeo. Então gente, a primeira dica é desapegar. Você vai fazer ali uma limpa criteriosa no seu guarda-roupa, vai tirar tudo que você não usa há muito tempo, vai tirar tudo que você não gosta, vai tirar as coisas que estão fora de estação. Essas coisas que estão de fora de estação, você também vai fazer uma limpa criteriosa e depois você vai pegar elas e guardar em uma outra parte do seu guarda-roupa, em uma caixa, vai tirar ali ela do campo de visão, já que você não tá naquela estação. Por exemplo, se você estiver no verão, você não vai deixar a roupa de outono misturada com a roupa de verão, que isso vai confundir a sua cabeça, então é importante fazer essa separação. E as peças que você não usa há muito tempo, que você não gosta de usar, que estão ali só ocupando espaço, você vai fazer um brechó, vender, ganhar uma graninha ou então você vai fazer uma doação. Tem tanta gente precisando de roupa, gente. Então assim, primeira dica, a dica que eu mais gosto é desapego daquilo que não te acrescenta, tá bom? Dentro do seu guarda-roupa. Segunda dica, depois que você faz essa limpa, você vai escolher aí dentro dessas suas roupas que ficaram 5 peças-chave. O que seria o peça-chave? Sabe aquela calça social preta que você ama? Ou então aquela calça jeans básica que você ama? Ela vai ser a sua peça-chave. A partir dela, você vai combinar com outras peças do seu armário. Blusinhas, camisa, blusas de tricô. Ela vai ser a peça principal e delas vão surgir vários looks. Então assim, tenha 5 peças-chave no mínimo. Eu compro aí os looks que vão fazer parte do seu guarda-roupa. Eu vou mostrar aqui algumas peças-chave que eu tenho no meu guarda-roupa e que a partir delas eu consigo montar vários looks porque elas combinam com tudo. Eu apliquei isso no meu guarda-roupa e funcionou mesmo, sabe? Às vezes eu não tenho a ideia do look que eu vou usar, mas eu pego a pasta-chave e eu digo Ah, essa blusinha branca, essa blusinha preta. E aí eu já vou montando o look e fica tudo mais fácil. Dica 3. Gente, no minimalismo a gente sempre fala em qualidade na frente de quantidade. Então, gente, a terceira dica é você investir na qualidade das peças. A partir de agora você vai comprar, usar, ressignificar aquelas peças que têm maior qualidade. No tecido, na costura, na tintura, no corte. Porque sim, gente, qualidade é muito importante para o minimalismo. E dentro de um guarda-roupa não poderia ser diferente. Então quando você for adquirir a partir de agora uma nova peça, pensa muito na questão da qualidade dela. Avalia ela, porque qualidade vale muito mais do que quantidade. Não adianta você ter 15 blusinhas que você põe na máquina e ela se desfaz, faz um monte de buraco, rasga, fica desgalçada. É melhor você ter uma blusa top, perfeita, de ótima qualidade. Você vai poder ir para todos os lugares, vai se sentir bem, que ela vai durar muito tempo. Então assim, qualidade é a terceira dica para você estar aí implementando o minimalismo no seu guarda-roupa. Dica 4. Gente, versatilidade. Use, compre peças, tenha peças versáteis. Sabe aquela peça que você pode ir para qualquer lugar com ela e você vai estar bem vestida, você vai estar se sentindo bem, você vai estar feliz, você vai estar bem arrumada. Então aquele vestidinho preto básico é das antigas, mas ele é atemporal. Então até hoje, um vestidinho preto básico cabe para qualquer lugar. Sem muita fenda, sem muito decote, sem muito brilho, bem lisinho, bem básico, né? Então essas peças versáteis, elas são muito importantes dentro de um guarda-roupa e elas seguem as premissas do minimalismo. Gente, a quinta dica é sobre acessórios. Eu não sou muito fã de acessórios. Eu parei de usar brinco, parei de usar cordão, até o meu relógio que eu usava, eu dei uma parada de usar ele. Só que eu ando vendo muitos acessórios minimalistas, sabe? Aquele, uma coisinha aqui, sabe? Um cordãozinho bem minimalista, uma coisa bem... E eu tô começando a me interessar, só que ainda não achei nada que eu gostasse. Então, assim, eu acho que questão de acessório, pra quem é minimalista, é muito pessoal. Mas pra você que não é uma pessoa minimalista e gosta de usar acessórios, como é que você vai implementar ali o minimalismo na questão dos acessórios no seu guarda-roupa? Eles têm que ser acessórios que vão complementar o look. Por exemplo, você tá usando um look básico, uma calça jeans, uma camisa branca, um tênis branco, e aí você vai colocar um acessório, né, que vai dar um tchan, vai dar uma outra cara pra aquele look. Então, tem que ser uns acessórios que complementem o look ou que deem uma outra cara pro look, né, pra valorizar isso. E sempre na premissa de que menos é mais, tá, gente? Se você colocou um brincão, não bota um cordãozão, né, porque senão vai ficar demais. Bota só, sei lá, o brinco e é isso. Ou então, se for botar só o cordão, bota só o cordão. É, sempre a questão do acessório, ela vem pra agregar e não pra poluir esse look que você tá montando. Então, menos é mais nos acessórios também. Gente, a sexta dica é você ter cuidado e fazer manutenção periodicamente nas suas peças. Aquelas peças mais sofisticadas, mais chiques, com tecido, assim, mais delicado, evitem colocar na máquina, evitem ter contato com produtos químicos, as peças mais claras, porque senão mancha. Eu tenho um problema muito sério. Eu amo peça clara, eu amo roupa branca, eu amo roupa nude, clara, só que acontece muito de manchar as minhas peças e eu fico muito frustrada e eu fico muito triste. Mas, assim, a gente precisa, né, pra você que tá montando aí o seu guarda-roupa, ter essa manutenção, ter esse cuidado, né, lavar a mão se for necessário, as peças mais delicadas. Eu não sou uma pessoa, tipo, que eu uso uma roupa e a roupa fica muito suada, muito suja. Não, então, às vezes eu uso mais que uma vez a mesma roupa e pra mim não tem problema nenhum. E isso ajuda a manter, né, o tempo de vida dela também, pra você não ficar lavando. Usou, lavou, usou, lavou. E isso prejudica muito. E evitar também máquinas com a batida muito pesada, né, lavar na mão. Ou seja, ter ali um cuidado pra aumentar o tempo de qualidade, o tempo de vida das suas peças. Gente, e antes de eu falar a sétima dica pra vocês, já deixa aí seu like se você gostou desse conteúdo de vídeo. Se vai ajudar você a organizar esse seu guarda-roupa, melhorar ele. Se o minimalismo vai realmente, de alguma forma, mudar seu pensamento com relação à construção do seu guarda-roupa, tá bom? Então, deixa aí seu like. Sétima dica, gente, pra finalizar, compras conscientes. Sendo minimalista ou não, gente, a gente tem que fazer compras conscientes. Hoje em dia, a gente ouve muitas notícias de roupas, de montanhas de roupas sendo jogadas no deserto. Essas roupas todas não vão pra um lugar, elas vão pro lixo, vão ficar acumulando. Nosso planeta daqui a pouco tá cheio de roupa em volta. Então, assim, tenha consciência na hora de comprar. Pense se você realmente precisa daquela peça. Pense quanto tempo aquela peça vai ficar na sua vida. Pense sobre a qualidade dela. Pra que ela não vire depois um pano de chão na sua casa e que depois vire lixo. Que não vai se desfazer, né, no mundo. Então, assim, tenha essa consciência. Não só pra quem é minimalista, pra todas as pessoas. A gente tem que pensar muito amplamente nessa questão. Porque nós moramos num planeta e esse planeta gera vida. E se a gente poluir, bagunçar ele, ele não vai conseguir, né, produzir os recursos naturais que nós precisamos pra sobreviver. Então, a gente precisa ter consciência até no nosso guarda-roupa, gente. Não é só com a água, não é só com a poluição do ar. Não, até no nosso guarda-roupa, nos acessórios, nas maquiagens. Tudo que envolve esse processo. A gente precisa ter essa consciência de consumo, essa consciência ambiental. Então, gente, a ideia é essa, né, resgatar ali a nossa autenticidade no nosso guarda-roupa. Evitar o desperdício, né, ter, assim, um guarda-roupa mais organizado. Com peças realmente essenciais pra nossa vida. Sem aquele acúmulo de coisas que são desnecessárias. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Que ajude vocês aí a organizar o guarda-roupa de vocês. Sendo uma pessoa minimalista ou não, a gente precisa sempre melhorar em todos os âmbitos da nossa vida. Um beijo. Obrigada por ter ficado aqui. Deixa aí seu like. Comenta se você gostou do vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri